Galera, e a Samsung acabou de anunciar o Galaxy S20 Fan Edition, se você parar pra pensar, e todo mundo tá tendo a certeza que esse será o S20 Lite, que virá para o Brasil. Se a gente pega o S10 Lite, que é uma versão que tá bombando muito nas últimas semanas, sério, tá bombando demais, velho, porque ele foi lançado por uns 3 mil, e hoje você já encontra ele por 2 mil reais, ontem mesmo, né, hoje a gente tá no dia 23, ontem, no dia 22, eu postei ele lá no nosso grupo de ofertas, custando 2 mil reais, 2 mil e 35, enfim. E o detalhe que ninguém conta é que esse smartphone tem um dos melhores processadores da atualidade, o Snapdragon 855. Ah, Jess, mas tem as versões mais tops, o S10 Plus, o S20 Plus, o S20 Ultra. É, galera, mas uma coisa é certa, nenhum desses smartphones tem Snapdragon lá na sua base de processamento, eles têm processadores desenvolvidos pela própria Samsung, o Exynos. Aí que vai entrar o S10 Lite, que a gente vai comentar para vocês, se de fato ele vai vir com o processador sucessor do S10 Lite, que é o Snapdragon 865. Vamos comentar cada detalhe para vocês, tudo bem direitinho, então deixa o like do vídeo, se inscreve no canal, e se você duvida que a gente postou esse preço do S10 Lite, fica acompanhando lá os nossos grupos, não vou nem falar muito aqui. Mas é porque eu sei que muita gente ia perguntar, né, muita gente não ia acreditar, mas é verdade. Esse processador aqui do S10 Lite é cobiçado, por isso que ele está bombando, vocês vão entender. Bora lá então, comentar para vocês sobre o S20 Lite, eu ia falar S10, mas é S20 Lite, bora lá. E aí, galera, prazer, eu sou o Jess. Vocês já estão ligados que o S10 Lite é um dos xodozinhos aí do canal, até mesmo porque é o meu smartphone pessoal. Eu saí de um Galaxy S20 para ficar com ele justamente por conta desse processador, eu tenho mais desempenho, mais bateria, e não precisei gastar muito com isso. E aí vai entrar o S20 Lite, que provavelmente vai ser lançado no Brasil, talvez esse ano ou no começo do ano que vem. Por quê? O S10 Lite foi lançado em janeiro de 2020, mas ele só chegou no Brasil alguns meses depois, que é o que costuma acontecer, né? Não chega de imediato aqui pra gente, infelizmente o negócio ia atrasar. Mas antes da gente entrar em detalhes sobre o S20 Lite, cara, deixa muito like aí no vídeo, sério. A gente faz esse conteúdo com tanto carinho, tanto carinho, eu fico louco aqui comentando pra vocês as coisas, porque eu sei que a minha cabeça aqui, ó, está conectada com a de vocês, a gente quer saber sobre essas coisas que estão rolando. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e fica acompanhando aí as nossas novidades, porque provavelmente, cara, o vídeo que você está esperando sobre o S10 Lite vai sair aqui no canal. Ainda a gente tem muito conteúdo pra fazer em cima dele, então fica inscrito, fica acompanhando os nossos vídeos. E na hora que esse S20 Lite chegar no Brasil, mano, a gente vai pegar, com certeza, eu vou fazer o possível. Essa pandemia tá doida, mas eu vou tentar viajar aí no meio do mundo pra pegar ele, pra mostrar pra vocês e ativar o sininho de notificações. Estamos chegando perto do milhão, hein? Então ajuda nós aí. E galera, o S20 Lite, né, S20 Fun Edition e tal, ele, cara, se ele vir realmente pro Brasil e custar um preço legal, tá incrível tudo que ele oferece. Tudo que a gente fala mal do S10 Lite, no S20 Lite, ó, não vou falar errado não o nome aqui, vem corrigido. Um dos pontos, a tela dele é Full HD, beleza, tudo bonitinho, mas a tela dele tem a taxa de atualização de 120 Hz. Nossa, mas deve ser top, porque é só Full HD, beleza, mas eu nem conheço alguém que joga no smartphone em 2K com tela 120 Hz. Claro, o S20 Plus, o S20, tem essa tecnologia. Mas no S20 Lite, a gente vai ter uma tecnologia promissora e não vai gastar muito pra isso, porque a tela vai ser só Full HD e não vai ser essas mesmas telas presentes nos Galaxy S10 Plus, S20 e S20 Plus, S20 Ultra, enfim. Detalhe que a parte traseira do S20 Lite é literalmente a tela do Note 20 e provavelmente, galera, até o acabamento seja a mesma coisa, né? Com materialzinho em vidro, aquela coisa toda bonitinha e isso já me anima demais. Galera, quanto à parte traseira de câmeras, o que ele vai ter a oferecer? Ó, aqui na parte traseira ele vai ter três sensores, assim como o S10 Lite, tá? Vai ter três sensores e esses sensores serão um sensor principal de 12 megapixels com abertura 1.8, mais 12 megapixels com uma grande angular, né? Wide Angle e o sensor telephoto de 8 megapixels e as selfies de 32. As selfies a gente já tá acostumado com esse sensor, mas esses outros eu percebi que o Galaxy Note 10 Lite também possui, tá? Eles devem pegar ali alguns sensores também do Galaxy Note 20, Ultra, enfim. Provavelmente serão esses sensores que estarão presentes no S20 Lite, S20 Fan Edition, enfim. Vai ser S20 Lite, com certeza. E olha só, algumas coisas nem mudaram tanto assim. Enquanto a câmera, a gente vê ali que não veio um sensor com muita quantidade de megapixels, mas provavelmente serão câmeras tops. Quantidade de megapixels não significa qualidade, né? Que a gente tem que ver o que aquela camada de sensores vai apresentar. No S10 Lite especificamente, a gente tem sensores tops, na minha opinião tem uma câmera realmente boa, mas no S20 Lite a gente tem que ver isso direitinho, tá? O Galaxy S20 Lite vem com bateria de 4.500 mAh, a mesma bateria do S10 Lite. E tem um suporte de carregamento rápido de 25 watts e carregamento sem fio de 15 watts. Ele vem com carregamento sem fio? Sim, senhor. Olha que beleza. E tem dois pontos que, assim, talvez até justifiquem um pouco um aumento no preço do Galaxy S20 Lite. Primeiro, ele tem IP68. Sim, ele vai ter IP68. E o outro detalhe é que ele tem a compatibilidade com o DeX da Samsung, né? Que é o modo de operação desktop pra gente utilizar o smartphone como computador, vamos assim dizer, né? Que, na verdade, isso não é nem pra dar carestia ao produto. O que vai dar carestia é o design, porque, putz, você bota IP68 no aparelho, claro que ele vai ter um preço maior. Agora vamos para a bomba que ninguém estava esperando. Ó, provavelmente esse smartphone chega aqui pra gente com o mesmo processador, né? A mesma família ali de processador do S10 Lite. Porque eu não sei se faria sentido a Samsung lançar um smartphone desse no Brasil. Talvez faria pelo fato da câmera dele ter um pouquinho capada, né? E todo o seu conjunto de configurações, a tela só for HD e tal. Talvez ele possa ser lançado no Brasil com Exynos. Infelizmente, porque foi justamente isso que aconteceu. Foi lançado em duas versões. Uma versão com Snapdragon e uma versão com Exynos. Aqui no Brasil já aconteceu uma vez, tá? No lançamento do Galaxy S9 e S9 Plus. Da Samsung testar aí o Snapdragon 845. E bombou muito até o final... Até o começo desse ano de 2020, o Galaxy S9 bombou absurdo. E aí a Samsung, vendo esse sucesso do Galaxy S9 e S9 Plus, lançou S10 Lite com esse processador. E aí o S20 Lite, S20 Fan Edition, provavelmente chegue também no Brasil como um presente da Samsung pra essa galera que gosta desses processadores. Que de fato, galera, não tem pra onde fugir. Se esse smartphone vir com o Snapdragon 865, tá show de bola. Agora, se ele vir com o mesmo processador que está no S20, S20 Plus, S20 Ultra, aí, meu amigo, o negócio pode ficar feio pro lado da Samsung. Porque é um processador que é muito bom, beleza? Mas, cara, o consumo energético dele de bateria não é legal. A compatibilidade dele com alguns games também não é interessante. Mas o principal ponto, galera, é em relação ao consumo energético. Todo mundo reclama da bateria desses celulares, velho. É impossível você ver. Agora eu só tenho que ver esses Note 20 e Note 20 Ultra. Se realmente a bateria deles veio consertada. Porque, meu amigo, é S20 e S20 Plus. E até o S20 Ultra, velho. Cara, é ridícula a bateria. Enquanto no S10 Lite eu faço 6 horas e meia de tela com relógio, ó. No S20 Plus tem dia que eu só faço menos de 3 horas de tela, velho. Porque o Bluetooth fica ligado. Ah, mas seu S20 tá zoado. Não tá. Você tem o S20? O seu é bugado? Comenta aqui. Meu primo esses dias, né? Ele tinha um S10 Plus. Viu eu com um S10 Lite. Eu comentei sobre a bateria. Ele viu que a câmera não era tão diferente. Ele comprou um S10 Lite, velho. Comprou e vendeu o S10 Plus dele. Olha, pra você ver como o negócio não deixa de ser verdade. Quando tá caixando de preço, a versão 4G, tá? Ela já está sendo comercializada por 670 euros. Uff, deixa eu doer aqui, velho. Realmente foi um pouco salgado. Um pouco não. Veio salgado mesmo. Diferente do S10 Lite, quando foi lançado lá fora, foi um preço mais interessante. Foi até mais caro do que o preço que ele custa hoje no Brasil. Com a conversão ali e tal. A nossa vantagem, pelo menos, né? Que a gente vê um preço desse lá fora e tal. Fica assustrado por conta da moeda deles, né? Agora, se vem pro Brasil, a gente tem a vantagem, né? Com a Samsung, de ela montar o smartphone no Brasil. Ela importa as peças e vai montar tudo no Brasil. E aí o custo pode diminuir e, obviamente, também o preço da oferta. Olha que beleza. Então, o S20 Lite pode chegar com o Snapdragon ou Exynos. Esse é o ponto que a gente tem que teclar. Porque se chegar com o Snapdragon, cara, vai ser só alegria. O aparelho vai bombar. Mas se chegar com o Exynos, aí vai ser só mais um, né? Eu vou falar a verdade. Vai ser só mais um. Na minha opinião, o que faz um smartphone, 50% é o processador. Ou mais. Eu acho que esse percentual é bem mais alto. Porque, às vezes, você tem câmeras tops, mas não tem um processador legal. E aí as câmeras tops não vão casar com um processador bom. Quando o processador é bom, até as câmeras que são ruins se tornam melhores. Olha que doideira, velho. Parece uma loucura. Tanto é, ó, que pra você que não sabe, o sensor de câmera do S10 Lite é o mesmo sensor presente no Redmi Note 7. Um smartphone antigo já da Xiaomi que foi lançado. É o primeiro sensor. E essa câmera não faz feio, velho. Tudo graças ao processador. A bateria, inclusive, tudo graças ao processador. Então, tudo vai envolver isso, cara. Não adianta. Tem que ter um processador top pra rodar as coisas legais. Então, o S20 Lite, vamos criar expectativas que ele venha com um processador bom, né? Com um Snapdragon e não um Exynos. Mas eu conto pra vocês qualquer eventualidade que aconteça. Também, se não for o S20 Fun Edition, que será o S20 Lite, eu faço um vídeo corrigindo este. Mas, cara, tudo indica, todo mundo tá falando que o S20 Lite é esse S20 Fun Edition que foi lançado lá fora, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal caso seja novo e ativa o sininho de notificações. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, mano. É um vídeo de notícia, mas ficou gigantesco e eu comentei muito aqui pra também a gente ficar aí, ó, antenado. Nossas conexões aqui, ó, mentais e loucas, beleza? Deixa o like, tamo junto, galera. Um forte abraço. Adeus, tchau, fui, é nóis. E deixe o seu like no vídeo. Mano, é um vídeo de notícia, velho. Tá dando 15 minutos. Como é que eu vou transformar esse vídeo em 10? Aí você me pergunta, ah, Jesse, depois você... Cara, aqui é loucura, aqui é loucura. Aqui realmente a gente fica empolgado. O bagulho é louco. Valeu, tchau.